Música Senhoras e senhores, boa tarde. É com sentimento de esperança que a Universidade Federal Rural de Pernambuco inicia a aula inaugural referente ao primeiro semestre leitivo do ano de 2020, dos cursos de graduação ofertados no campus Dois Irmãos, sede, nas unidades acadêmicas de Serra Talhada, Cabo de Santo Agostinho e Belo Jardim. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas. Para presidir esta cerimônia e desejar de boas-vindas aos licentes, convida-se o reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, professor Marcelo Brito Carneiro Leão. Boa tarde a todas e todos. Neste momento, eu declaro a abertura da aula inaugural referente ao primeiro semestre leitivo de 2020, dos cursos de graduação ofertados no campus Dois Irmãos, sede, e nas unidades acadêmicas de Serra Talhada, Cabo de Santo Agostinho e Belo Jardim. Antes de devolver a palavra para o mestre de cerimônia, eu queria fazer um registro do falecimento do querido amigo e professor da Universidade, professor Leonardo Cisneiros, do Departamento de Ciências Sociais, e queria dedicar essa aula inaugural à memória dele e dos mais de 330 mil pessoas que morreram pela Covid-19. Que a gente possa refletir sobre o que está acontecendo nesse país, orar pelas famílias e lutar para a gente sair desse momento difícil que vivemos nesse país. Obrigado. Por favor, Pedro. A Universidade Federal Rural de Pernambuco agradece a presença remota dos estudantes, professores, servidores e familiares. Para oferecer melhores condições de acessibilidade e comunicacional às pessoas surdas, a UFRPE dispõe de profissionais tradutores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinal, Libras. Para fazer suas considerações, convida-se o coordenador do Cuidado Humano, professor Hugo Monteiro Ferreira, representando neste momento o Instituto Menino Miguel. Boa tarde a todos, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Eu saúdo a comunidade da UFRPE em nome do nosso reitor, professor Marcelo Carneiro Leão. E ao mesmo tempo eu desejo boas-vindas a todas vocês, a todos vocês e a todos vocês que estão conosco aqui nesta tarde. O Brasil atravessa um momento muito difícil, o mundo atravessa um momento muito difícil. É um momento em que nós presenciamos pessoas que são caras nossas partindo, adoecendo, sofrendo. Pessoas que nós não conhecemos, também vivenciando experiências de dor, de sofrimento, de asfixia. É um momento em que nós olhamos para quem está ao nosso redor e queremos proteger mais ainda. E é um momento também em que nós nos olhamos e pensamos em nossa proteção. Então, é um momento de cuidarmos das pessoas e cuidarmos de nós mesmos, de nós mesmas. É um momento que é bastante difícil e, ao mesmo tempo, ele nos permite uma possibilidade de repensarmos muitas questões. Repensarmos muitos valores, repensarmos muitas atitudes. Muitas ações, muitos comportamentos, não é? É um momento em que a gente precisa olhar para a experiência da dor, não como algo que nos trará o fim, mas olharmos para a experiência da dor como algo que pode nos revelar outras possibilidades na vida. Então, nesse momento em que iniciamos o semestre na Universidade Federal Rural de Pernambuco, esse semestre remoto, esse semestre virtual, mas com muito calor humano do lado de cá e do lado de lá, esse calor humano que faz com que a gente sinta a presença da humanidade, da humanidade em todos os seus direitos, em todas as suas possibilidades humanitárias. Então, meus queridos, minhas queridas, vocês que estão chegando hoje, sintam-se acolhidos e acolhidas nesta instituição de ensino superior, nesta instituição pública, nesta instituição que precisa muito de vocês, assim como vocês precisam dela, ela precisa muito de vocês. É um espaço e um tempo de troca, de permuta, de ninguém largar a mão de ninguém, para que possamos enfrentar toda a natureza que está sendo arquitetada, planejada, organizada contra a vida. E quando eu digo natureza, eu digo a natureza artificial, não a natureza, essa natureza que brota do solo da terra, mas essa que nasce das convenções humanas e essa que nasce das estratégias humanas. Essa natureza, muitas vezes, que é também humana, planeja contra a vida. Então, que nós possamos planejar e executar ações que sejam a favor da vida. Da vida de quem está perto da gente, da nossa própria vida, primeiramente, da vida de quem está longe. Então, o recado maior, a mensagem maior, na tarde de hoje é nos cuidemos e cuidemos das outras pessoas. O Brasil precisa de vocês e vocês precisam do Brasil porque nós somos uma só coisa nesse instante e em todos os outros de nossa vida. da nossa pátria-terra precisa de nós e nós precisamos da pátria-terra. Precisamos cuidar dos animais, cuidar dos rios, cuidar das árvores, cuidar das plantas, cuidar daquilo que é perto de nós e que é vivo. Então, cuidemos-nos uns aos outros, umas às outras, uns às outras, umas aos outros. Façamos uma grande corrente de vibração positiva, uma grande corrente de pensamento positivo e tenhamos consciência de que a ciência, ela pode nos ajudar muito. E a ciência nos pede e nos orienta, neste instante, que tenhamos cuidado com o uso da máscara, que tenhamos cuidado com o uso do álcool em gel, que nós tenhamos cuidado quando precisarmos sair de casa, porque só esses cuidados orientados pela ciência é que poderão nos garantir uma vida mais plena, uma vida melhor nesse momento. É um momento difícil, é um momento desafiador, não podemos nos enganar. O Brasil é hoje o epicentro no mundo de casos em média de Covid-19, então a gente não pode perder de vista que é muito sério, é de fato muito intenso, mas ao mesmo tempo temos condições de reverter essa situação. Temos condições de refazer essa situação e temos condições de ampliar as nossas possibilidades de vida. Então, meus queridos, minhas queridas, na tarde de hoje, sintam-se abraçados e abraçadas. Vocês estão ouvindo a minha cachorrinha latir, é a Nala. A Nala é tão importante na minha vida nesse momento, assim como essa planta que está atrás de mim. Então, todos os momentos pequenos, os momentos cotidianos, façamos deles experiências significativas para renovarmos a vida. Então, cuidemos sempre, tenhamos autocuidado sempre e possamos desenvolver em nossos corações cada vez mais a amorosidade. A Universidade Federal Rural de Pernambuco tem um setor chamado Núcleo do Cuidado Humano. Ele está de portas abertas neste instante e em todos os demais para receber vocês. Se vocês precisarem conversar, se vocês precisarem falar, se vocês precisarem dizer, nós estamos aqui para ouvi-los e ouvi-las. Então, sejam bem-vindos mais uma vez, sejam bem-vindas e tenham um semestre de muita prosperidade, um semestre de muito acolhimento, um semestre de muita esperança e de muita fé. Sentimentos sem os quais, na minha opinião, nós não conseguiremos atravessar esse percurso grande que tem sido a pandemia gerada pela Covid-19. Então, um beijo no coração de todas e de todos e fiquemos bem, fiquemos juntos, juntas e juntas. Um abraço, queridos, um abraço, queridas. Estamos juntos, estamos juntas e estamos juntos nesse momento. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas à Universidade Federal Rural de Pernambuco. Neste momento, será exibido o vídeo de boas-vindas do semestre, que inclui a já tradicional campanha do Solzinho, que este ano é virtual. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Gostaria, inicialmente, saudar o magnífico reitor, o professor Marcelo Brito Carneiro Leão, e, em seu nome, saudar os demais membros da mesa. Parabenizo, inicialmente, a todos os nossos discentes pela escolha, belíssima escolha, da Unidade Acadêmica de Belo Jardim, da UFRPE, para fazer um curso superior gratuito e de qualidade. A nossa Unidade Acadêmica de Belo Jardim chega no Agreste Pernambucano com quatro cursos de graduação, Engenharia Química, Engenharia Hídrica, Engenharia da Computação e Engenharia de Controle e Automação Industrial, trazendo para a região uma proposta de interiorização de um ensino superior público, gratuito e de qualidade. Objetivando não só a formação de excelentes profissionais para o mercado de trabalho, mas também de cidadãos conscientes e comprometidos com a melhoria de toda a sociedade. Aproveite em cada momento de interação com seus professores. Saibam que todo o quadro de servidores da UABJ, bem como da UFRPE, professores e técnicos administrativos, estará sempre buscando servi-los da melhor forma possível. Se, porventura, estiverem com dúvidas sobre alguma coisa relacionada à sua vida acadêmica, procurem prestar bem atenção às informações que serão repassadas pelos coordenadores de cursos e também pelo setor de escolaridade. E, se ainda permanecerem com alguma dúvida, procurem-nos, pois toda a gestão da UABJ, da UFRPE, estará sempre à disposição de vocês. Enfim, sejam todos e todas bem-vindos à nossa querida UFRPE, que estará junto de vocês para mais essa conquista da sua nova etapa de suas vidas. Bem-vindos! Para saudar os discentes, convida-se o diretor-geral e acadêmico da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, o AXA, o AXA, professor Marcos César Santos Oriar. Professor Marcos Oriar, por gentileza, seu microfone. Não, não, no momento não. Professor Marcos, se eu for atirar o... Professor Marcos Oriar, se eu for atirar o... Eu tenho que conectar o fone do vídeo. E agora, melhorou, não? Ok, professor. Ah, perfeito. Então, vamos... Vamos recomeçar. Boa tarde. Eu cumprimento, então, o presidente dessa solenidade, o nosso entupro, o senhor Marcelo Carmelial. Cumprimento a todos, particularmente, a nossa comunidade, da nossa Escola de Engenharia do Cabo de Santo Agostinho. Duas boas-vindas aos novos estudantes nesse início de semestre regular. Nós estamos começando esse novo semestre, esse novo período acadêmico em condições particularmente excepcionais, ainda mais excepcionais do que tivemos. Tivemos, durante esse ano que se passou, uma situação sugênera, nós fomos obrigados a nos adaptar, fizemos... Tivemos um aprendizado importante enquanto estudantes, enquanto docentes, usamos novas ferramentas nesses dois períodos excepcionais que tivemos até agora, e estamos, então, prontos para recomeçar, repito, em condições particularmente excepcionais. Mas eu gostaria como uma mensagem aqui para a nossa reflexão de lembrar que alguns séculos atrás, mais precisamente em 1665, na Inglaterra, viveu-se um momento de crise sanitária também. E naquele momento já se usou, então, o distanciamento, se praticou o distanciamento social. E particularmente no Trinity College, em Cambridge, um estudante em particular, quando veio a pandemia, veio a quarentena, e eles foram, então, afastados. A universidade fechou. Isso é um exemplo, isso é uma mensagem interessante, porque Newton, Isaac Newton, um estudante do Trinity College, recolheu-se à casa da sua mãe e durante um período de cerca de 18 meses poder desenvolver o cálculo, desenvolver a gravitação universal. Então, trouxe contribuições singulares. O que é, qual é a mensagem que a gente pode tirar disso aí? É de uma parte, o praticar como sociedade essa lição de que, mesmo na época, vocês não entendiam o que estava acontecendo, foram cumprindo há dois séculos depois a transmissão pública ao organismo, mas a prática mostrou que era importante o distanciamento social. Nós estamos praticando aqui em condições bem mais favoráveis de comunicação, então, eu faço, trago essa reflexão para que a gente, então, possa usufruir dos meios que dispomos para trabalharmos intensamente na construção do nosso conhecimento, da formação dos nossos estudantes, que é essa nossa missão. Então, estamos aqui na unidade, o conjunto de docentes dispostos a apoiar esses estudantes, a transmitir os nossos conhecimentos, essa formação que é prevista para vocês e vamos acolhê-los e vamos fazer esse trabalho conjunto de aprendizado e estamos à disposição de todos vocês, estudantes, para esse período que se inicia. Então, as boas-vindas a todos e boa tarde. Convida-se a diretora-geral e acadêmica da unidade acadêmica de Serra Talhada, professora Helen Karen Diniz, para fazer sua saudação. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de cumprimentar o nosso magnífico reitor, professor Marcelo Carneiro Arleão, em nome de quem eu cumprimento todas as pessoas presentes nessa cerimônia virtual. É com muita satisfação que eu parabenizo, que dou as boas-vindas aos nossos novos alunos, os ingressantes da UASCHO-RPRPE. Devido à pandemia, nós tivemos que nos adaptar, nos inovar. Inovar e adaptar como profissionais e principalmente como seres humanos. E é por isso que estamos aqui hoje nessa cerimônia virtual. O nosso acolhimento era de outra forma e por conta de todo esse cenário nós tivemos que nos adaptar. Mas, mesmo estando totalmente adaptados, não estamos de forma nenhuma de maneira menos acolhedora e nem menos calorosa, porque nós estamos aqui com vocês e por vocês. Vocês estarão juntos conosco ao longo de alguns anos. Uma excelente trajetória ao nosso lado como docentes, técnicos, terceirizados, alunos da casa e o nosso principal objetivo é que vocês consigam trilhar um excelente caminho profissional. Para alguns, esse prazo, em todo esse momento pandêmico pode ser curto, para outros pode ser longo, mas tenham em mente que, por muitas vezes nas nossas vidas, seja profissional ou pessoal, a direção, ela é muito mais importante do que a velocidade. E tenho absoluta certeza que vocês, nossos novos alunos, nossos novos filhos, futuros colegas de trabalho, estão absolutamente no caminho correto, na direção correta, que é educação, aprendizado. Esse é o melhor caminho que qualquer profissional pode seguir, independente da sua formação. E esse é o nosso objetivo. Em nome de todos os professores, de todos os técnicos, todos os terceirizados da UASTE, UFRPE, eu gostaria de parabenizá-los por essa conquista, por terem conseguido alcançar uma vaga em ensino superior, gratuito, federal, de extrema qualidade. Isso foi uma vitória, foi uma conquista. Infelizmente, nem todos podem ter o privilégio que vocês tiveram. E isso deve ser visto como um motivo de extremo orgulho para vocês e para suas famílias. Em breve, estaremos juntos, presencialmente. Enquanto isso, saibam que estaremos sempre aqui, com vocês, e por vocês. Estaremos sempre à disposição. Todos os profissionais da UFRPE UASTE estão à disposição para vocês e por vocês. E saibam que, para nós, é uma imensa felicidade o fato de vocês terem nos escolhido como casa, como atual casa, para conseguir trilhar todo esse cenário profissional. Parabéns, parabéns mais uma vez. O que a UASTE deseja, o que a UFRPE deseja para todos vocês, é muito sucesso, muito sucesso e saúde nesse momento tão conturbado que estamos vivendo. Aproveitem o máximo possível essa rota profissional brilhante que vocês estão iniciando hoje. Estaremos sempre aqui, juntos, com todos e todas. Muito obrigada e tenham uma excelente tarde. Representando o corpo de centro da Universidade Federal Rural de Pernambuco, convida-se para fazer sua saudação o docente Júlio Lima, que também faz parte da União Nacional dos Estudantes. Por isso. Olá, boa tarde. Quero saudar aqui todos e todas os estudantes, todos que compõem essa comunidade linda da UFRPE. está certo? Estamos a mais um retorno. Um retorno ainda muito distante, um retorno remoto. Estão conseguindo me ouvir? Mais um retorno com muito carinho, onde todos e todas que constituem, que compõem a Universidade Federal Rural de Pernambuco, estão voltados a cuidar de cada um e de cada uma, mesmo que distante. Está certo? Esse momento é um momento como já foi trazido aqui pelo professor Marcelo Carneiro Leão, quem eu quero saudar e na pessoa dele saudar todos os que estão compondo esse momento e todos os que compõem, todos os funcionários da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Apesar de tudo, é um momento de muita dificuldade, onde nós ainda vivenciamos a realidade da pandemia. A pandemia está aí, nós estamos há mais de um ano já imersos nessa situação, onde o nosso país passa por um momento muito difícil e se torna o país epicentro hoje da Covid-19, onde nós temos uma média de morte de mais de 3 mil pessoas. Então, apesar dessa dificuldade, apesar de tudo isso, que nossos corações estão em torno, estejam cheios de esperança para que nós possamos, em algum momento, superar essa situação e podermos retornar à nossa vida normal. Para fazer sua saudação, convida-se o pró-reitor de Extensão, Cultura e Cidadania, Proesc, professor Moisés de Mello Santana. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui nessa aula inaugural. Eu queria saudar a todos e todas a partir do nosso reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, professor Marcelo Carneiro Leão, e dizer que nós estamos num momento feliz, celebrativo, de início de aulas, mas também num momento muito crítico, pensativo da situação que nós estamos vivendo com a pandemia. Então, nesse contexto, a pró-reitoria de Extensão, Cultura e Cidadania, ela salda a todos e todas e ela está comprometida com aquele grande tripé das universidades federais, que é ensino, pesquisa e extensão. Cada vez mais, nós estamos vendo que o papel, a importância do conhecimento científico, do conhecimento produzido pelas instituições de ensino superior, que, inclusive, diante de uma crise tão grande, nós estamos podendo nos comunicar, interagir, a partir dessas tecnologias de comunicação e de informação produzida nas universidades, produzida nos institutos de pesquisa. Então, a importância da ciência, mas de uma ciência que se faz com participação, com discussão, com inclusão social. Então, nós estamos no início das nossas atividades acadêmicas, mas trazendo para vocês uma mensagem de que a extensão desempenha um papel importante no sentido de compartilhar conhecimentos, um papel formativo de interação com a pesquisa, com o ensino e com a relação com a própria sociedade. Então, nós aprendemos de maneira interativa, dialógica. Vocês vão experimentar ao longo dos seus cursos, inclusive, uma reformulação importante que está em curso nas universidades públicas federais, que é o papel da extensão na própria formação. Ou seja, os cursos serão reformulados, praticamente 10% de toda atividade formativa será atividade de extensão e a universidade está trabalhando nessa direção de criar as condições para que a extensão cada vez mais cumpra com o seu papel fundamental de formação no campo desse tripé de ensino, pesquisa e extensão. Então, são todos todos bem-vindos, a universidade tem se refeito, tem se repensado nesse contexto de desafio tão significativo que é a pandemia, mas ela tem se reafirmado como instituição estratégica fundamental. Então, na medida em que vocês chegam a essa instituição, passam a fazer parte dessa instituição, vocês também são corresponsáveis pela construção dessa instituição junto com aqueles que já estão aqui, outros estudantes, docentes, servidores técnicos administrativos e que juntos nós vamos desenvolver cada vez mais processos de interação com a sociedade, compartilhamos, compartilhando nossos conhecimentos produzidos, mas também aprendendo com a sociedade, transformando a sociedade naquilo que é de demanda e problemas que a sociedade tem e que a universidade pode ao compartilhar, ao interagir com o conhecimento e transformando a própria sociedade. e nesse momento tão desafiador que nós estamos vivendo, é muito importante que a universidade reafirme esse seu papel na transformação da própria sociedade e o caminho, o veículo, o meio de fazer isso são as atividades de extensão. Então, nós estamos dando as boas-vindas e dizendo que a pró-reitoria de extensão estará aberta a partir dos seus programas, dos seus projetos, daquilo que ela desenvolve, com a comunidade do entorno, com a comunidade mais geral, mas assim, muito conectada com aquilo que a gente pesquisa, com aquilo que a gente tem trabalhado na universidade e no ensino. Então, o ensino, pesquisa e extensão nas universidades públicas federais forma um tripé indissociável e que traz uma formação cidadã para todos aqueles que fazem parte num processo contínuo de aprender, de ensinar e de transformar essa sociedade. Então, são essas as palavras da pró-reitoria de extensão e que nós estamos abertos, vamos estar trabalhando nesse ano com atividade remota de extensão, mas já convocamos todos e todas alunos que estão chegando a participar, a interagir com o conjunto de ações que nós estamos desenvolvendo. Para finalizar, eu queria dizer que esse ano nós estamos homenageando o patrono da educação brasileira, o professor Paulo Freire, pernambucano, que esse ano está fazendo 100 anos. Então, vocês vão acompanhar um conjunto de atividades que estão sendo desenvolvidas pela universidade em comemoração a esse grande pensador da educação que está sendo estudado e comemorado em todo o mundo. Então, estamos trabalhando em defesa desse patrimônio e dessa memória também, criticamente, que é a memória que nós herdamos do grande educador, professor Paulo Freire. Então, uma boa tarde, uma boa aula inaugural e aí estamos na Pró-Reitoria de Extensão à disposição. Obrigado e que tenhamos aí um momento significativo nesse início das nossas atividades. Boa tarde. Para fazer suas considerações, convida-se o Pró-Reitor de Gestão Estudantil e Inclusão, Progestem, professor Severino Mendes Guiazevedo Júnior. Boa tarde, a comunidade da UFRPE. Inicialmente, quero saudar o nosso reitor, professor Marcelo Carneiro Leão, em nome do qual quero saudar os demais colegas pró-reitores. na oportunidade também saldo o professor Gabriel Rivas, nosso vice-reitor. Em nome do professor Gabriel, quero cumprimentar os demais professores e servidores que estão presentes nesta aula inaugural. Em nome de Júlio Lima, queremos saudar a comunidade estudantil da nossa UFRPA. Gostaria de dizer a vocês que estão nos assistindo que a Progeste constitui a pró-reitoria que implementa políticas afirmativas e políticas de permanência para que os estudantes da universidade possam caminhar e conseguir a sua formação profissional. então a Progeste ela tem um conjunto de ações esse conjunto de ações formam a política esta política ela vem através de atendimento atendimento social atendimento pedagógico atendimento psicológico como também na liberação de programas com benefícios com auxílios e bolsas para que vocês possam concorrer em editais públicos e a partir daí estudarem na UFRPE e conseguirem consequentemente a formação profissional. Neste exato momento nós disponibilizamos o auxílio emergencial de inclusão digital para os discentes ingressantes 2020.1 esse edital está disponível até o dia 7 a sua inscrição e em seguida nós vamos reabrir os editais que foram paralisados em função da pandemia em março de 2020 os editais do programa de apoio ao ingressante o edital do programa de promoção ao esporte e o edital de residência universitária eles foram paralisados em março de 2020 e nós vamos logo após a conclusão do processo seletivo do edital do auxílio emergencial de inclusão digital nós iremos reabrir esses editais repetindo o programa de apoio ingressante o programa de residência universitária e o programa de promoção ao esporte em seguida nós daremos continuidade ao lançamento dos demais editais mas que nós estamos ainda no aguardo do repasse de recursos financeiros do Ministério da Educação para que seja possível apresentarmos à comunidade um cronograma de liberação de editais para que vocês possam concorrer mas eu gostaria na oportunidade de dizer a vocês que a Progeste não é apenas uma proreitoria de liberação de benefícios a Progeste é uma proreitoria que trata do acolhimento que tem um programa de saúde mental que tem um auxílio de atenção à saúde que tem uma preocupação com o atendimento psicossocial que tem a pedagogia para acompanhar o desempenho acadêmico do aluno então vocês podem ter certeza que a Progeste é a proreitoria do aluno de graduação e nós teremos todo o prazer de acompanhá-los de acolhê-los como também de oferecer oportunidades para que vocês possam concluir o curso de graduação então vocês contem com a Progeste contem com a gestão da UFRPE porque esta gestão ela é inclusiva ela é democrática e ela está acostumada a escutar a comunidade um abraço a todas e todas e estaremos sempre à disposição obrigado Convida-se a proreitora de ensino de graduação PREG professora Maria do Socorro de Lima Oliveira para fazer suas considerações Boa tarde a todas e a todos a todos que estão aqui conosco na nossa aula inaugural de retomada do período de 2020.1 na nossa querida Universidade UFRPE esse é um momento de muita alegria de muita satisfação mas eu não poderia deixar de registrar minha tristeza pelas milhares de mortes em virtude da Covid-19 deixo aqui minha solidariedade a todas as familiares de pessoas que faleceram ou que se encontram doentes com a Covid e principalmente minha grande tristeza por ter perdido hoje um colega querido um amigo de muitos anos de jornada e que nos deixou precocemente o professor Leonardo Cisneiro perdemos hoje um grande intelectual um grande ativista e acima de tudo um membro que amava a nossa comunidade acadêmica que amava a nossa instituição não está sendo fácil falar para vocês hoje nessa tarde diante de tanta tristeza diante de de um momento tão difícil né no qual estamos passando e que com certeza nos fortaleceremos unidos e aqui na universidade então estar conosco aqui hoje celebrando o início desse semestre é muito importante a gente se revigora a universidade ela cresce ela se torna forte com vocês estudantes aqui presentes então nesse sentido eu queria cumprimentar o nosso reitor professor Marcelo Brito Carneiro Leão o nosso vice-reitor professor Gabriel Rivas meus colegas pró-reitores Moisés Santana Severino Mendes Júnior os diretores acadêmicos das unidades né a professora Ellen o professor Luciano Galvão o professor Marcos Oriar meu boa tarde especialmente a você Júlio nosso estudante querido que tanto contribui com nossa universidade em seu nome eu cumprimento todos os estudantes aqui presentes todos os estudantes que estão conosco que confiam na UFRPE também quero cumprimentar meus coordenadores e coordenadoras de curso que estão trabalhando muito incessantemente para dar continuidade à retomada desse semestre gostaria também de cumprimentar todos os docentes todos os técnicos e os servidores da PREG que estão se esforçando muito para manter as atividades remotas nesse momento de pandemia bom os cumprimentos são necessários são importantes mas nesse momento eu queria trazer para vocês uma palavra de confiança uma palavra de conforto de acolhimento diante de tudo que nós estamos passando se vocês estão aqui conosco é porque vocês confiam na UFRPE nós não estamos iniciando um semestre novo nós estamos retomando 2020.1 para chegar a essa retomada nós fizemos uma longa caminhada uma trajetória que nos ensinou muito que nos fez repensar muito a nossa universidade as nossas práticas didáticas e pedagógicas e todos nós tivemos que nos reinventar nos reinventar enquanto docentes nos reinventar enquanto servidores públicos tivemos que reescrever todas as regras do ensino de graduação em primeiro lugar com o nosso período letivo excepcional PLE foi extremamente necessário para que a gente pudesse entender melhor o momento atual ter formação e ter esse olhar renovado sobre nossas práticas o PLE foi de super importância para que a gente tivesse uma reestruturação do nosso ensino presencial hoje estamos celebrando o retorno dos 48 cursos presenciais da nossa universidade aqui na sede e também nas nossas unidades acadêmicas o AST o AXA o ABJ é com muita satisfação que eu digo que nos esforçamos nos esforçamos bastante para poder trazer esse retorno de forma segura muitas pessoas gostariam e até eu também que a gente retornasse como éramos antes de forma presencial que a gente pudesse viver plenamente a vida universitária nosso restaurante universitário nossos momentos de muita aprendizagem mas também de muito encontro e muito carinho mas infelizmente o contexto não permitiu estávamos com tudo planejado para um retorno mais híbrido agora em 2020.1 fomos surpreendidos novamente com a segunda onda da Covid-19 tivemos que refazer os nossos planos nesse refazer dos nossos planos pensamos num planejamento flexível e gradativo que pode avançar mas também pode recuar diante do contexto da Covid-19 por isso hoje eu peço a vocês que continuem confiando na nossa universidade porque com essa confiança que ninguém vai soltar a mão de ninguém e a gente vai superar este momento da melhor maneira possível estamos com um retorno pleno das nossas atividades acadêmicas no ensino de graduação e pretendemos avaliar de dois em dois meses as possibilidades de ir aos poucos retomando de forma híbrida as nossas práticas profissionais e também nossas atividades de aulas que não são aulas remotas e sim presenciais mas eu peço a vocês estudantes da UFRPE que tenham mais um pouco de paciência porque essa paciência ela significa valorização da vida significa que neste momento que tanto nós estamos esperando para o retorno das nossas atividades presenciais eu estarei aqui e cada um e cada uma de vocês estaremos vivos plenos e com capacidade de retomar de onde a gente parou com certeza essa retomada vai ser diferenciada mudamos muito ao longo dessa trajetória a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação a qual eu represento aqui enquanto Pró-Reitora de Ensino de Graduação ela está remotamente atendendo todos os estudantes todos os nossos programas acadêmicos estão funcionando o PIBID o PET a Monitoria o BIA o PAVE são programas de iniciação a docência são programas de iniciação ao ensino que vem fortalecer a graduação e traz a oportunidade aos estudantes de terem uma formação diferenciada enquanto bolsistas desses programas fiquem atentos e atentas aos editais aos nossos estudantes de 2020.1 vamos retomar contem com os coordenadores e as coordenadoras de curso de vocês para que todas as dúvidas sejam resolvidas para que todas as dúvidas elas deixem de existir aos nossos estudantes 2020.2 estava aqui acompanhando o chat antes da minha fala tenham calma vamos resolver todos os problemas uma coisa a cada seu tempo nós somos a única universidade do Brasil federal que fez um programa especialmente para vocês nas demais os estudantes de 2020.2 ainda estão esperando para cursar nas suas universidades de escolha a UFRPE fez esse trabalho diferenciado perante a lei perante a regulação que nós somos obrigados a cumprir o único artifício a única forma de trazê-los para nós e sim vocês são nossos estudantes e sim muito obrigada por escolher a UFRPE e por continuar conosco gostaria de pedir a vocês que esperem mais um pouco pois nós fizemos o reajuste de matrícula fizemos a confirmação a primeira confirmação na quinta-feira passada e faremos a segunda confirmação agora amanhã a partir da manhã novas vagas surgirão e o DRCA Ana Cristina Lemos minha boa tarde obrigada pela parceria ela está com vocês nesse momento no chat vai sim ajudar aos estudantes 2020.2 e a PREG também depois que passar esse período de ajuste em matrícula e confirmação amanhã com essas novas vagas nós vamos refazer a matrícula encontrar as vagas que vocês tanto desejam muitos estudantes tiveram as vagas não confirmadas independentemente de 20.1 de 20.2 se é estudante veterano há muito tempo esse é um procedimento corriqueiro na UFRPE isso faz parte do ranking do SIGA mas está aberto ainda para os coordenadores de curso esse reajuste se for necessário a gente vai abrir por mais uma semana para que ninguém fique de fora se a gente quisesse que vocês não entrassem na nossa universidade desde o ano passado não teríamos criado esse programa que nos orgulha bastante de acolhimento e inclusão dos estudantes de 2020.2 e 2020.2 já está chegando nós vamos sim reiniciar hoje esse semestre e vamos concluí-lo com louvor para dar início a 2020.2 nesse sentido eu gostaria de finalizar as minhas palavras na nossa tarde de hoje desejando um ótimo período letivo para vocês nossos estudantes em primeiro lugar tudo o que fazemos é para vocês porque sem vocês não existiria a nossa universidade por fim que essa universidade ela tem uma característica muito especial que é o lado humanístico de acolhimento é um lado tão especial que é difícil ver em outras universidades e na educação superior sendo assim nessa retomada ainda teremos muitos desafios desafios que vão ainda nos ensinar bastante pode ser que a gente ainda erre mas a gente está errando tentando acertar encontrar um caminho novo um caminho que seja satisfatório para cada um e cada uma nessa fala de pedido de confiança de esperança em dias melhores e de confiança na nossa instituição é que eu dou meu boa tarde e agradeço a escolha que vocês fizeram e agradeço a dedicação de cada docente da nossa instituição agradeço a colaboração dos coordenadores e coordenadoras de curso agradeço a escolha de vocês e bem-vindos mais uma vez ao FRPE uma boa tarde um ótimo início de período latino muito obrigada para realizar sua saudação convida-se o vice-reitor desta universidade professor Gabriel de Mello boa tarde a todos e a todas inicialmente cumprimento o magnífico reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco professor Marcelo Brito Carneleão em nome do qual saúdo aos pro-reitores aos diretores de unidades e departamentos acadêmicos e aos demais gestores da UFRPE cumprimento a professora Daniela Matias coordenadora geral de curso de graduação da UFRPE em nome da qual saúdo aos coordenadores de curso de graduação da UFRPE ao nosso discente Júlio Lima cumprimento e em nome dele saúdo todos os demais docentes da UFRPE aos colaboradores e convidados cumprimento todos vocês meus caros alunos e alunas mas o período letivo se inicia diante desse momento de incertezas e dificuldade e mesmo diante de tal cenário a UFRPE está vivenciando novas experiências pedagógicas e tecnológicas e tem proporcionado com que as atividades acadêmicas possam ser realizadas priorizando a vida esse bem fundamental da natureza uma perspectiva de condições sanitárias satisfatória a nossa universidade desenhou todo um protocolo que permitirá o retorno gradual seguro de tal forma que as atividades presenciais possam ser executadas de formas bastante garantidas dessa forma nós poderemos retornar fisicamente ao convívio do espaço universitário e tendo ao nosso lado toda uma garantia de continuarmos com as perspectivas de saúde temos a convicção que tempos melhores virão como em cada amanhecer que o sol ressurge nos dando força e energia para enfrentarmos as diversidades que tenhamos um período letivo com êxito e com grandes trocas de experiências que a luz do sol nos guie sejam bem-vindos e bem-vindas obrigado a todos e a todas convida-se o reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco professor Marcelo Brito Carneiro Leão para realizar seu pronunciamento e declarar o encerramento desta solenidade boa tarde novamente todos e todas queria saudar o nosso querido vice-reitor professor Gabriel Rivas nossa pro-reitora de graduação professor socorro de extensão professor Moisés de gestão estudantil professor Júnior saudar o nosso acadêmico e querido estudante Júlio os nossos diretores da unidade da unidade acadêmica de Belo Jardim professor Luciano da UACS a capsa da Agostinho professor Ariá e da UACS Serra Talhada professora Helen Viegas e saudar todos os docentes técnicos e estudantes aqui presentes eu vou antes de iniciar minha fala que vai ser dividida em dois momentos um mais no contexto geral e depois específico da universidade eu pediria a paciência de vocês eu queria por algum alguns segundos algum momento a gente fazer um silêncio respeitoso pelas mortes de todos os nossos docentes técnicos e estudantes e de todas as mais de 330 mil brasileiros que faleceram por favor alguns segundos de silêncio e reflexão nesse momento obrigado obrigado Obrigado, gente. Obrigado. Vamos lá. Eu queria falar principalmente para vocês que estão ingressando aqui 2020.1, bem como os alunos e alunas de 2020.2. Primeiramente, eu queria tratar mais de um contexto geral. Depois eu vou chegar especificamente em todo o esforço que a gente tem feito desde março de 2020 até hoje para tentar manter essa universidade funcionando e acolhendo-a a todas e todos. Primeiramente, todos sabem o que está acontecendo no mundo em relação à pandemia da Covid-19. Alguns países trataram essa pandemia desde o início respeitando a ciência, as boas práticas, a verdade. E hoje, esses países estão saindo desse momento quando fizeram distanciamento social, quando os seus líderes incentivaram o uso de máscara, quando os seus líderes, desde o ano passado, ainda não existia vacina, mas já fizeram as compras das vacinas, e hoje, seguindo a ciência, estão vacinando a sua população de forma massiva, estão seguindo os protocolos quando houve necessidade de fazer distanciamento social, não ficaram brigando com a dicotomia em salvar vidas e salvar a economia. Todos os países que fizeram o lockdown, e aí eu cito o exemplo mais típico da Austrália, que fechou por completo no início, hoje já recuperou a economia, já recuperou os empregos, poucas, pouquíssimas pessoas hoje morrem, e vários países fizeram isso. Infelizmente, o Brasil ficou na briga da dicotomia em salvar vidas e salvar a economia, quando se a gente tivesse feito o dever de casa, hoje teríamos todos vacinados, todos vacinados, ou uma boa parte, estaríamos vencendo o problema, ah, professor, e como se faz o lockdown quando muita gente precisa do emprego, de comer, de se alimentar? Como os países fizeram com a ajuda do governo a essas pessoas, através dos auxílios e de um aumento de superação? Infelizmente, não fizemos isso. Estamos hoje, quanto que no Brasil morrem cerca de 3 mil pessoas por dia, o segundo que mais morre são os Estados Unidos, com menos de 1.900, os outros países com isso. Então, infelizmente, a gente tem um contexto hoje no país de negacionismo contra a ciência, mas que tenho certeza que junto com muita fé, com muito trabalho, a gente vai superar isso. E vamos, em breve, estarmos todos vacinados, estarmos todos com condições de voltar às nossas atividades que antes da pandemia. Esse é o meu recado para que a gente possa se informar direito, buscar as informações corretas, buscar o respaldo da ciência. Vocês estão entrando numa universidade pública, federal, onde, por exemplo, as universidades públicas, federais e estaduais, mais de 90% da ciência produzida nesse país acontece nas universidades, institutos federais e estaduais. que a gente possa buscar isso de uma forma. E não estou falando de governo, eu estou falando de sociedade. Estou falando de sociedade. Nós precisamos parar com essa discussão de A ou de B, entender que nós só sairemos dessa crise respeitando a ciência, nos unindo e fazendo o que o mundo inteiro faz. vacina, distanciamento social, uso de máscaras, e para isso eu peço, para que a gente não sofra mais com tanta morte. A perspectiva de que até o meio do ano nós tenhamos meio milhão de pessoas mortas nesse país. Isso é muito triste, como toca hoje amanhecer o dia com a notícia de um querido amigo de 40 e poucos anos, o professor Leonardo Sistelho. tem ainda muito para contribuir com o UFRPE e com a educação brasileira do ex-falecimento. Enfim. Ok. Saindo do contexto geral, vamos para a nossa universidade. A UFRPE, desde 16 de março de 2020, tomou a posição de ter como princípio fundamental em suas decisões o respeito à vida. Porque, se mestre, queridos e queridas, a gente recupera, a gente se esforça, a gente se adequa, vidas não. Vidas não se recuperam. E por isso que a Universidade Federal Rural de Pernambuco, num processo de extrema mente democrática, construiu protocolos de funcionamento, deixou em consulta pública e levou aos seus conselhos para que a gente pudesse ter um retorno com segurança da vida das pessoas. E aí, eu queria agradecer de todo o coração. Todo o coração. Aos professores, aos técnicos e aos estudantes que ajudaram nesse processo onde a gente construiu com muita dificuldade. Com muita dificuldade. mas construímos alternativas e aí pegando o gancho da professora Socorro. Quando em março suspendemos as nossas aulas e decidimos voltar em períodos letivos excepcionais de forma remota e agora nesse retorno de 2020.1, eu pessoalmente pedi à professora Socorro que incluísse nesse processo os alunos de 2020.2 e fomos a única universidade pública federal desse país que fez isso. As outras, os alunos que ainda não estão no semestre regular continuam sem acesso. E fizemos isso porque a Rural acolhe as pessoas. Sei que não é fácil. Eu vi agora aqui no chat algumas pessoas dizendo é fácil porque ele tem o dele todo mês. Gente, vamos parar com essa discussão boba. Nós não queremos, nós queremos que as instituições ajudam as pessoas que hoje passam fome e não têm emprego. Mas não é matando-os voltando para o trabalho porque é muito bom incentivar a volta ao trabalho das pessoas, abrir comércio porque muitos não vão morrer nos ônibus, nos deslocamentos e nas ações. Então a gente precisa pensar na vida das pessoas. Se a gente tivesse pensado lá atrás em usar máscara, em vacinar, não dizer que vacina vai transformar a pessoa em coisa A ou coisa B, a gente já estaria saído dessa situação, nós já estaríamos com a economia retomando e as pessoas. Enquanto isso, precisamos do auxílio emergencial para ajudar essas pessoas. Ninguém pode fechar e largar a mão dessas pessoas, mas a gente precisa salvar vidas. Talvez muitos não tenham ainda, espero que não não tenham a dor de perder um familiar por conta dessa coisa. Então a UFRPS se preocupou com isso e vai continuar se preocupando. Nós só voltaremos às atividades presenciais, isso não é uma decisão do reitor, isso é uma decisão da comunidade, de forma responsável através dos seus três conselhos. De forma responsável, nós só vamos voltar às atividades presenciais quando as condições sanitárias nos permitirem, porque a UFRPS defenderá sempre a ciência e a vida. E a ciência nos mostra hoje que é necessário que a gente respeite as condições sanitárias para tentar diminuir essa tragédia brasileira que hoje tem mais de 330 mil mortes e que as perspectivas até o meio do ano são de extrema gravidade. Então a UFRPS tem feito um esforço grande e aí novamente eu queria agradecer aos docentes, aos técnicos, aos estudantes veteranos e a compreensão. Tanto vocês quanto nós estamos ansiosos pela volta à presencialidade de nossas atividades. Quem conhece a Rural sabe o acolhimento do acesso livre entre seus gestores, entre seus professores, entre seus técnicos, entre seus estudantes. O acolhimento que é, aqui a gente tem uma liberdade muito grande, um acolhimento muito forte. Então todo mundo está ansioso por isso. Nós também estamos e aí a gente pede um pouco de paciência porque a responsabilidade que paira nos nossos ombros é de manter a vida das pessoas. Isso não vamos abrir mão. Não vamos abrir mão. Infelizmente, nós ainda quando pensávamos em voltar a uma atividade híbrida com alguma presencialidade, a pandemia, como todos sabem, voltou a um patamar ainda pior do que o ano passado. É só olhar os índices de ocupação das nossas UTI em todos os estados mais que 90%. É só olhar o número de mortes. Então eu peço paciência, acolhimento. As coordenações dos cursos têm feito um trabalho hercúleo para manter informado. Vocês no site da universidade têm o e-mail das coordenações, acessem, entrem em contato, tenham paciência, mas compreendam que mais importante do que qualquer coisa é a vida humana. Por isso que a gente defende e vai continuar defendendo. Fascina para todos. Distanciamento social e aí quando há necessidade do distanciamento social, o Estado tem que prover os recursos através dos auxílios para aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade socioeconômica. Uso de máscara, evitar aglomeração, a gente vê líderes sem máscara provocando aglomeração. Isso é um absurdo, gente. E a gente precisa ter respeito à ciência e à Universidade Federal Rural de Pernambuco. Enfim, nós estaremos, nós estaremos, se Deus quiser, no final do ano, no início do ano, tendo a possibilidade com a ampla vacinação, com a diminuição da ocupação dos leitos, porque muita gente diz que isso sempre aconteceu. Não aconteceu. Quem conhece a realidade dos hospitais sabe o que está acontecendo hoje. É a maior crise sanitária brasileira, não dito por mim, dito por organismo como, por exemplo, a Fiocruz. Então, precisamos ter respeito à vida das pessoas, paciência nesse momento. Não é momento da gente entrar em desespero, não é momento da gente se desesperar. e aí eu entendo a tudo isso. Peço até desculpa pelo meu desabafo, porque é muito triste ver pessoas queridas morrendo por conta de irresponsabilidade de algumas pessoas, porque é isso que está acontecendo nesse país. Mais de 330 mil mortes é irresponsabilidade de muita gente. E todo mundo, não é só governo, não, é a sociedade, somos nós. Nós temos que colaborar, tendo paciência, respeitando o distanciamento social, usando máscara, pedindo e clamando por vacinação em massa. Então, é isso que eu peço, um tom de desabafo, porque é muito difícil, é muito duro ver pessoas morrendo, sonhos. Enfim. E o Brasil, felizmente, tem dois agrupamentos públicos que estão segurando essa tragédia. O nosso sistema único de saúde, maior do mundo, se não fosse o SUS, por mais criticado, por mais falta de investimento que tenha, nós estaríamos vivenciando uma tragédia muito maior. Então, o SUS e as universidades públicas, federais, estaduais, institutos, onde a ciência está dando respaldo ao enfrentamento dessa crise, são esses agrupamentos que estão nos ajudando a sair. E vamos sair disso, porque temos a responsabilidade, com fé em Deus, com fé na ciência, com respeito às pessoas, sem negacionismo, vamos sair dessa crise. e a Rural, a UFRPE, vai estar de braços abertos para acolher-los presencialmente, como sempre fez, os alunos veteranos conhecem, o carinho que temos por todas e todos. Então, me desculpem novamente o desabafo, mas a gente também sente, há um ano que estamos sofrendo perdas, lutando para manter a universidade que funciona. Enfim, eu queria, para finalizar, parabenizar os ingressantes, deixar todo o meu carinho, meu afeto, minha compreensão a todos e todas que escolheram a nossa Universidade Federal Rural de Pernambuco. E sintam que aqui na Rural, além de ciência, a gente tem emoção, porque a gente tem um carinho muito grande por vocês, veteranos, amigos, os nossos servidores. E, para isso, a gente dá um abraço virtual, que aquele solzinho do vídeo seja a inspiração para que dias melhores virão e a gente possa se abraçar presencialmente. Obrigado mais uma vez a todos e todas. Já nesse momento, eu declaro encerrada a nossa aula inaugural 2020.1, desejando a todos e todas muita saúde, muita paz e muito amor. Muito obrigado. 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 Obrigado.